Domingo, temperatura de mais de 30 graus embaixo dessas lonas. O que leva esse tanto de gente a encarar esse formigueiro humano na feira hippie? Os preços são mais excessivos, a gente se diverte, a gente anda, a gente encontra pessoas simpáticas igual você. O fato é que goiano gosta mesmo de uma feira, não importa se faça chuva ou sol. Mas aqui não tem só goiano não, tem gente de todo o país. E aí fica a pergunta, será que dá para achar na feira hippie presente baratinho e com qualidade? Se procurar direitinho, acha. E os preços, como é que são? Bom, tem preço, tem qualidade, tem muita variedade bonita aí. Em média você paga quanto em cada peça? Ah, 35, 10, 5 reais. Então baratinho mesmo. É, a gente economiza bastante. Tem mesmo plaquinha com roupa por menos de 10 reais, conjunto de 15 e por aí vai. Então se você é desses que encara tudo por uma boa pechincha, ainda dá tempo de garantir uns presentinhos. Mas não sai de casa sem uma dose extra do requisito principal para frequentar a feira hippie na véspera do Natal. Paciência, muita paciência. Não sai de casa sem uma dose extra do requisito principal. Obrigado.